Dia 15 do 12 não vai estar lá no Timóteo Acessório do Poço de Anjos de Montes Claros Alto De jeitinho assim, de quina, se Deus quiser e eu quero É nóis, se você não arriscar não vai ter história pra contar Salve rapaziada, começando aí mais um vídeo aí pro canal E tamo aqui no moleiro aqui, levantando a patinete de novo né Mas é custoso, para não Não entra de baixo do barracão não Beleza? Ia tá mandando um salve aí pro Pra galera aí do canal aí, Faio Pucá Paulistinha GFM Meu amigo Salsicha lá de Feira de Santana Shake GFM Vlog Galera, se seguir o canal do pessoal aí E é isso aí Pessoal, tem muita galera aí que ficou criticando aí o patinete aí né e tal Tamo aí na coragem e na fé de novo aí ó Levantando tudo de novo e E vêm como presidiário aí Como ladrão Correndo os guardas Mas vai ficar desse jeito, tem problema não Prender, levanta de novo Vai ficar do tipo que eu quero Eu gosto assim né Dá azul não Arubu Dá azul não, acho que tô com o dedo moiado E aí E aí E aí E aí E aí Manda um saúl pessoal aí, Rodrigo, ó Ele é mudo, gente Ele faz só mímica Vamos só correr nós lá na patinete Lá dentro da parte da PRF Já tô soltando sorriso de novo No rosto Vê uma cena daquela lá, não é fácil Baixa o semblante da gente todinha Agora tá filéu É bom demais Faz parte do show, né? História pra contar, velho Na boca não Colocou um spoilerzinho novo Encomendei, foi logo três Dia 15 do 12, não vai tá lá No último acessório do Poço de Anjos, Montes Claros De jeitinho, assim, de quina Se Deus quiser, ele quer Beleza? Tá virando a câmera aí pra filmar o contrário O pessoal tá vendo aí É nóis Se você não arriscar, não vai ter história pra contar Olha quem tá voltando Compartilha aí, pessoal Deixa o seu like aí Eita, você é doido mesmo Ô, bacana E também a pessoa de mexer, bacana Você não deu prazo nem pro caminhão Dar uma voltinha Salve, rapaziada Finalizando o serviço aqui no moleiro Platineta de quina de novo Para os olhos do pessoal Não adianta não Sonhei muito pra tá aqui nesse nível aqui E vou continuar nele Independente de muitos comentários aí De muita pessoa invejosa Legal o tiozinho filmando ali, ó O sobrinho dele Dá seu likezinho aí Olha aqui Um metro e oitenta e cinco de altura Olha aí Mas é porque tá com a frente alta lá Vou abaixar a frente mais Ele estica mais a bundinha Do jeito que tá aqui também Tá subindo Só não vou levantar mais Porque não passa debaixo do barracão Mas não Choquim, esse boné é meu, viu A fatinete até riaiou Aí você vê, tadinha Mandou um salve aí, pessoal Aí, Choquim Salve, tá de volta Patrãozinho é doido, Choquim De volta nas origens Ele chegou aqui e falou assim Mas você levantou o trem do mesmo jeito? Foi Quem vai botar nele é eu, ó Vai sair estralando todo, tadinha Tá original Tá Não, dá pra fazer um barulhinho Deixou do estilo ali Aqui é postil Segue o Choquim no Instagram lá Que senão ele chora, gente Choquim, o quê? Como é que tá sendo? Diego Choquim Diego Choquim 011 011, trabalha no lavador de roupa lá É não, Dudu? É Dudu, o homem do carro das películas roxas Aí tem que colocar Na outra bateria Na outra bateria Aí tem que colocar as ponteiras de novo Furou a bolsa porque baixou Furou a bolsa de suspensão aro Da gabine Só prejuízo Nada? Você tá colocando esse trem errado É na outra Tira os farol do seu carro aí, Dudu Ele tira a foto de tu usando Seu sobrinho É Porque é assim, é muito difícil, tá ligado? Mesmo jeito, Dudu Deixa eu ver o preto aí O preto vai No positivo Os caras não sabem nem enxertar um caminhão Acabou de acabar mesmo Baixa um bomba no filtro aí Hã? Bombeu o filtro aí Pegou Meu certo Ó, falar pra esses caras aqui Que não posso acelerar muito não Que não tem óleo rodado no motor ainda não Se na praia, gente Calma Deixa o trem esquentar Calma Calma Sai estralando tudo quanto vá Vira a câmera aí pra fazer o vídeo Olha aí, pessoal De volta ao orijo Você dá azul nessa frase aí Vira a câmera Olha aí, primo Manda um abraço pro seu sobrinho aí então Que aí ele vai sair no YouTube É que é o nome dele Um abração pra você, ó Charles Isso aí, o Charles do Lagoa Formosa Isso Vai sair no vídeo no YouTube lá, Charles, ó Tchau, Zé Olha no flash Tem quem não curte não, gente E aí, tia Sai na televisão aí, ó Dá Dá patinete de volta Dá patinete de volta Maquinar as molas Brasil aqui Colocando a patinete de origem de novo Isso aí Aqui é preto, ó Olha o choquinho piloto da patinete Não quis deixar eu levar, não Segue o choquinho lá no Instagram Motorista do 280 Diego Choquinho Vamos que apanha da mulher Ó Gravando o vídeo do canal aí, ó Quem quiser assistir depois vai sair lá no Bocão de FM 201 no YouTube O patinete tá numa altura de novo Não vou mentir É preto Vai picar sim Não, não, não Olha o litro Vitlamigir Segue aí no Instagram aí, ó Pessoal do cheirinho Meu parça Mandou mais uns cheirinho aí pra mim Ali, tá pra chegar Olha lá que trenzinho lindo, papai É isso aí Salve, rapaziada Sinalizando mais um vídeo aí pro canal Trocando a bolsa da gabina aí já agora Tinha furado, né? Caminhão de bolsa E montar a descarga aqui De novo Molejo já tá tudo aí, Claudão Não Molejo já tá tudo no lugar de novo Tá lá no para-brisa da Scania das novas Olha lá, esse cara com 12 mil quilômetros deram ar em cima dela Não foi o patinete não Beleza, pessoal? Isso aí Não deixa de curtir Aqui no cantinho Dá seu likezinho E compartilhar com os amigos Beleza, pessoal? É nóis aí Patinete nos 30